Costureira há mais de 10 anos, Cirlei cuida de cada peça como uma obra de arte. Ela trabalha fazendo biquínis por encomenda nesta loja em Águas Claras, região administrativa do Distrito Federal. Foi contratada há um mês depois de tanto procurar emprego. Cirlei não esconde a felicidade. A carteira assinada dá mais segurança, porque eu tenho dois filhos que ficam em casa, estudam. Então, a carteira assinada me dá mais segurança, até mesmo, em relação a tudo. A dona da loja, a empresária Fernanda, conta que antes terceirizava o serviço. Com a contratação da Cirlei, espera melhorar a qualidade dos biquínis e conseguir mais clientes. Minha ideia é ter várias lojas assim. É daqui para 100 lojas adiante. Em todo o Brasil, foram gerados mais de 110 mil empregos com carteira assinada no mês de agosto, segundo o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED. Este é o melhor resultado para o mês nos últimos cinco anos. O desempenho positivo ocorreu principalmente pelas contratações no setor de serviços, responsável por mais de 66 mil novos postos. Houve aumento também no comércio e na indústria de transformação. Todas as cinco regiões do país registraram crescimento no emprego formal em agosto. Os melhores desempenhos ficaram com a região Nordeste, onde foram abertas mais de 36 mil novas vagas, e com a região Norte, com mais de 9 mil novos postos de trabalho.